Vai apertar menu no controle remoto, menu, menu, apertou menu, aí você vai vir aqui, ó, nessa televisãozinha, dá ok, vem aqui, ó, exclui todos os canais, aí você exclui todos os canais e dá um sim. Espera fazer ok ali, aí você aperta exit no controle remoto, tá aqui, ó, aperta exit e volta, aqui, ó, volta com a setinha, com essa seta aqui, ó, aqui na instalação, ó, aí você dá ok na instalação, configuração de antena e aperta o botão azul do controle remoto, busca, buscar, ó. Aperta o azul, dá ok e dá ok novamente. Espera fazer a busca toda. Depois que fizer a busca, eu vou ensinar como bloquear os canais ou excluir os canais perigosos. Daqui a pouco eu mando outro vídeo aí. Stop.